Abertura Com as eleições autárquicas a aproximarem-se a passos largos, o CDS-PP apresentou publicamente o seu compromisso com a Assembleia Municipal de Viseu. Fernando Figueiredo, nº 1 do CDS na candidatura à Assembleia Municipal, pretende uma Assembleia aberta a todos os munícipes e onde o debate seja uma realidade. A nossa proposta encerra um misto entre modernidade, transparência e respeito tradicional pela vida democrática que queremos implantar na Assembleia Municipal de Viseu. Queremos que este seja um espaço vibrante, de debate e de manifestação plena da vontade e anseios de todos os vizinhos. Queremos que este espaço se assuma, efetivamente, como a Casa da Democracia, onde os membros da Assembleia fiscalizam o Governo Municipal e um verdadeiro fórum de debate e reflexão sobre o Viseu, aberto à participação de todos os munícipes. Assim sendo, assumimos as seguintes propostas. Transmissão online integral e em direto das sessões da Assembleia Municipal. Disponibilizar em site oficial, no mais curto prazo, as atas e gravações das sessões, bem como manter online o registro de interesse, bem como as faltas dos membros da Assembleia, assim como o registro de atividade e das intervenções de cada deputado. Conhecimento online, prévio e atempado da agenda e documentação relativa à sessão. Propor a revisão e atualização, à luz das novas ameaças e da realidade socioeconómica, o regulamento do Conselho Municipal de Segurança. Propor a criação de uma comissão de acompanhamento e fiscalização do Plano Diretor Municipal. Propor a criação de uma comissão de acompanhamento e fiscalização do Orçamento. A intervenção dos cidadãos, o chamado período de intervenção do público, deverá preceder a restante atividade da Assembleia. Possibilidade de marcação online das intervenções por parte dos cidadãos. E, por fim, as sessões devem ser realizadas sempre possível, aos sábados ou em alternativa, em horário pós-labor.